olá xuxi que fala adem se eu estou aqui no impostor versão roblox então bora pro vídeo vai pessoal está começando aqui eu sou um impostor gente é igual impostor impostor entendeu só que é tem é tipo é assim né versão roblox bom eu sou nova nesse jogo então eu não sei calma eu tenho que saber como que mata se é um luke thor ah não aqui eu fecho as portas luke thor vamos lá tá não sei calma se ele tá aqui que eu vou sei lá eu tô testando né testando tudo aqui né mas bom vamos lá né vamos lá e gente como eu falei pode ser só 10 minutos porque o aplicativo que eu preciso gravar gravar várias vezes e não editar só que a minha aqui não sabe editar na ouvir então eu tô aprendendo quando eu aprender vai ter vídeo mais de 10 minutos então vamos lá deixa eu abrir essa ponta aqui eu vou mostrar botagem né calma 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 só aqui não vamos lá vamos minha primeira vez de impostor aqui nesse jogo ai corre corre cadê 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 que é isso aqui eu vou perguntar assim ó no chat quem que tem que você não perguntar aqui no chat né perguntei quem aí público aí o verde corpo na cafeteria suspeitou do ele abugou para quando ele foi falar suspeitou do nossa lembra do dado acho que é verde você pode ter matado e reportado e uma tem de nada com nada por que sempre eu verde meu Deus meu Deus botamos em quem é vou dar skip né gente que eu não sei sei lá nossa eu vou dar meu Deus vou dar meu Deus vou dar meu Deus vou dar skip porque ninguém se decide então tipo tá todo mundo botou em skip né tá em inglês mas aqui tá escrito skip é então é skip né todo mundo todo mundo não né mas se for fazer certo foi o skip tá a impostora aqui tinha esquecido que eu sou impostora né todo mundo não sei eu sei que eu acho que eu vou sabotar mas tem que esperar um pouco para o negócio né calma ok aqui era para ser uma teste né mas como eu sou impostora não conta né o sabor tá ele tá tá carregando né look door eu posso fechar as portas né aqui a a roxo tava ali o roxo tava aqui o roxo tava ali tava ali tava ali tava ali não sei não sei eu não sei nem como que mata aqui ai não que quem que que foi quem perguntar aqui de boa quem suspeito muito do branco o vermelho foi suspeito muito do branco aí o verde também falou assim eu também o branco é cadê o branco o branco é fez a mesma testes que eu ele tava me seguindo uma vez o amiguinho eles vão pegar eles vão ai meu deus é o branco gente aí o branco inglês aqui o branco aqui em inglês tá dando nada que ele falou tá né tudo bom vou ter que esperar né aí tem de nada que ele falou falar inglês aí ele me seguiu um monte roxo tá falando aqui no inglês também de nada eu vou entrar dos aí tá gente não sei ai meu deus ai meu deus botaram onde eu vou entrar nele agora eu tô me funcionando nele agora só tem eu olha a gente tem que sobreviver entendeu a gente tem que sobreviver tá né calma ai ai eu fiquei a porta do secreto meu deus calma eu tô correndo aqui né porque Vamos lá, né Aqui tem Tá, tá bom, né, tá bom O preto tá aqui, o preto tá aqui Eu vou embora pra não desconfiar de mim Porque o objetivo vai sobreviver nesse jogo Então a gente sobrevive, né De todo mundo ter ficado se acusando E não me acusarem Eu ganho Porque não dá pra matar nesse jogo Então, se nós sobreviver, nós ganho Então vamos lá Vamos lá, né, vamos lá Ok Ok, tá muito escuro E eu não tô vendo nada Tá, calma Gente Gente do céu, calma Eu tô perdida Perdidaço aqui Calma, tá Tá tudo escuro, tô vendo nada Opa, tá aqui na minha cara Vamos ver, ó, eu vou perguntar aqui de novo Quem Quem Quem? Perguntei quem? Quem é? Mano É o quê? Quinta de nada Mas pera, amarelo? Como assim? Eu vou perguntar Como Assim? Mas não tem Ele suspeita Dois suspeitos de mim Esses dois aqui Meu Deus Meu, como assim? Eu falei assim Como assim, gente? Como assim? Eu tinha no suspeito do vermelho E do preto O vermelho e do preto Ah, mas dois votaram em mim, gente Calma Gente, todo mundo tá votando em mim Por que eu jogaria minha companheira fora? Verdade Porque ele jogaria Já era Perdi Não Eu não acredito Gente Vocês podem ver Até no Among Us Real Eu toda hora Eu saio Não tem como Tipo, se eu for inocente Eu morro de primeira Se eu for impostor Todo mundo vota em mim É sempre assim, gente Sempre, é sempre Mas toda hora é assim Toda hora é assim Mas, bom, gente O vídeo vai ficar Vai ser curto mesmo Mas espero que vocês tenham gostado Porque, tipo, se eu fazer mais O vídeo é 10 minutos Eu vou ter que digitar Eu ainda tô aprendendo a digitar Mas como eu aprendendo a digitar Você vai terá vídeos mais de 10 minutos Porque eu terei que, tipo Fazer de novo, né Eu deixo 9h30 Parar E continuar de novo E na hora de eu Deixar o vídeo Mas, bom Eu sou impostor de novo Mas eu vou ter que Deixar o impostor fora Porque, né Não dá Então é isso, gente Porque É isso Até o fim de editar E então, pessoal Foi isso Espero muito gostar Como vocês tem amigos E tchau Tchau Tchau